A CIDADE NO BRASIL 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 Minha voz hoje é alta, mas fala pelos demais Que não puderam se expressar Minha responsa me ajuda a equilibrar Decidir por mim não é mais uma opção Só o que precisa é tempo para respirar Tenho que levantar e não ceder essa pressão Pra me livrar De todos aqueles que pensam que não sou capaz De cantar e gritar pelos nossos ideais Minha voz hoje é alta, mas fala pelos demais Que não puderam se expressar E o sangue esquenta a mente, no corpo aumenta a pressão E a luz no fim do túnel me parece uma ilusão Respiro o ar que me resta, vago na imensidão De mim mesmo, crente, espera a mudança da estação E o caminho é estreito, serpentes estão ao redor E a inveja é um fato, belo amor sente dó Sagrado trago no verdinho, me faz respirar melhor Minha alma fala pelos nudos, pois tem fome igual menor Eles vendem sua palavra e dão brecha pro inimigo Eu vejo o piso que piso pra não correr o perigo Chega o objetivo, quebra a jaula do circo Malfeitores, com eles eu não me identifico O ódio sacou da peça, logo dois em seguida A gratidão presenciou, parada e aborrecida Eu me livrei do mal, sacrifiquei minha própria vida E meu amor próprio, esse sintoma é a parte Pra me livrar Vem de todos aqueles que pensam que não sou capaz De cantar e gritar pelos nossos ideais Minha voz hoje é alta, mas fala pelos demais Pra me livrar 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 Amém